Olá amigos do canal Questiones, tudo bem? Gente, teremos uma nova guerra pela frente? Olha, muitos dizem que a possibilidade é grande. Quando aconteceu aquele ataque em Israel, que o Hamas fez um ataque terrorista, ali muitas pessoas acharam que isto poderia tomar proporções ainda maiores envolvendo depois outras nações. Bom, o Hamas está meio que revoltado porque ele está dizendo que foi abandonado pelas nações árabes, e inclusive foi abandonado pelo Hezbollah. Eles criticaram o Hezbollah, falando que o Hezbollah fizeram apenas pequenos ataques ali em Eilat, por Eilat ali e tal, e eles queriam mais, eles queriam que fosse o que eles chamam da jihad mundial, ou seja, eles queriam começar um conflito contra Israel, mas envolver já outras tantas nações, um conflito quase que mundial aí. Então, essa foi aí uma das reclamações que o Hamas tem feito. Bom, o Irã, ele que é um grande patrocinador também do Hamas, faz chegar até o Hamas muita grana, armamentos e treinamento, etc. Ele também é um patrocinador também de grupos como a Jihad Islâmica, como o próprio Hezbollah e tantos outros. O Irã é um dos grandes financiadores do terrorismo no mundo. E aí, o que que acontece? O Irã, ele continua ali por trás de ataques. O que ocorreu? Soldados americanos foram mortos na Jordânia. Quando isso aconteceu, eu na hora falei, opa, talvez era um dos motivos que estava faltando para que os Estados Unidos entrassem de vez numa guerra direta com o Irã. Será que isso vai acontecer agora? Bom, existe aí toda uma grande possibilidade. Gente, o mundo, ele está à beira, ele está por pouca pólvora, vamos dizer assim, de que algo maior possa acontecer, de que comece no Oriente Médio, por exemplo, ali, um conflito envolvendo várias e várias nações e possa se expandindo. Essa é uma das possibilidades sim reais. Então, vamos falar sobre isso, que eu separei aqui algumas matérias, para a gente discutir, para você ver como que já está a mídia falando e como estão encarando. Bom, fica até o final do vídeo. Bom, hoje nós estamos no Vietnã. Vocês sabiam disso, gente? Estamos aqui no Vietnã, na nossa volta ao mundo, conhecendo várias nações, registrando tudo. E muitos perguntam, Renato, como é que você está fazendo isso? Como você está a conhecer tantos países? Eu quero também fazer, eu quero isso e aquilo. Gente, no final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês um dos grandes métodos, que tem mudado a minha vida e não só a minha, mas a vida de muitas e muitas pessoas. Então, fica até o final, tá bom? Olha só, Joe Biden está considerando atacar ativos navais iranianos no Golfo Pérsico, em resposta a ataques mortais de drones. Enquanto Trump e o Partido Republicano criticam o presidente por não ter conseguido dissuadir o Teheran, apesar de vários avisos. Então, já começam a dizer, olha, ele está avaliando atacar. Mas por que também? É lógico, gente, a gente sabe do submundo da política americana, do Estado profundo e tudo isso. Mas se a gente fizer uma análise também geopolítica, vamos falar assim, o enfraquecimento dos Estados Unidos internacional, ele é latente. Países como o Irã, entre outros, vão criando cada vez mais coragem, porque sabem que eles podem, porque Joe Biden se mostra fraco. E quem controla o Joe Biden, essa é a realidade, se mostra fraco nesse sentido, neste momento, ou não interessa entrar, coibir esses caras de fazerem tais ataques, como até mesmo tirar a vida de soldados americanos, né? Então, começa assim. Tanto é que o Kim Jong-un, que tinha sido colocado contra a parede pelo próprio presidente Trump, ele já voltou a soltar míssel para tudo quanto é lado, ameaçar, ameaçar de guerra nuclear, ameaçar os Estados Unidos, ameaçar até Israel, ameaçar direto a Coreia do Sul, o Japão, etc. Aquela velha história. E aí, os Estados Unidos, ele fala assim, cogitou-se atacar o território iraniano. O Irã deu uma resposta, que eu já vou mostrar já para vocês, eu falei, cara, eles estão realmente com a asa totalmente aberta. Falou, ó, se vocês atacarem o nosso território, é uma linha vermelha que vai ser cruzada, vocês vão arcar com as consequências, ameaçando ainda mais, para você ter ideia. Joe Biden está avaliando o lançamento de ataques contra ativos militares iranianos no Golfo Pérsico. Depois que três americanos foram mortos na Jordânia por um drone apoiado por Teheran, o presidente exigiu que os conselheiros lhe apresentassem opções sobre como responder ao ataque sem arrastar os Estados Unidos para a batalha no Oriente Médio, relato político. Pessoas de dentro revelaram que quaisquer atentados de vingança ocorrerão nos próximos dias, enquanto o comandante em chefe e os chefes militares estudam uma série de alvos. Então estão estudando que tipo de resposta vão dar ao Irã. Os temores de uma guerra surgiram no fim de semana, quando um drone suicida apoiado pelo Irã matou três soldados americanos em uma base remota perto da fronteira da Jordânia com a Síria. As vítimas nomeadas na segunda-feira, como o especialista Candy Landon de Sanders, de apenas 24 anos, gente, olha isso. O especialista, a especialista é Briona, de apenas 23 anos, e o sargento William, de apenas 46 anos. Veja, jovens morrendo ali fora do seu país por esses motivos, né, que poderiam ser todos evitados, mas estão lá perdendo vidas, cada vez mais vidas sendo perdidas, né. As milícias apoiadas pelo Irã, que se autodenominam eixo da resistência, também lançaram mais de 160 ataques contra alvos dos Estados Unidos, desde que o ataque terrorista de 7 de outubro, perpetrado pelo Hamas, atingiu lá Israel. Chega em um momento delicado para a Casa Branca, com o Biden não visto na segunda-feira, depois de gerar temores sobre sua saúde, devido a um discurso desajeitado na Carolina do Sul. Pode estar chegando o momento de que Biden vai desistir da sua candidatura, é uma possibilidade que eu já falei para vocês, uma possibilidade até mesmo de uma grande tática do Partido Democrata. Biden desistir para que eles coloquem um outro, e um outro pode ser quem? Michelle Obama. Então pode estar tudo preparado para ela. Enquanto isso, o secretário de defesa Lloyd Austin só recentemente retornou ao escritório depois de se ausentar para fazer uma cirurgia de câncer de próstata, né. Aqui tem um organograma, tem toda uma coisa aqui mostrando as bases americanas, alvos iranianos, né, e como pode ser a resposta aí americana. E aqui estão as imagens dos americanos jovens soldados que infelizmente perderam suas vidas ali nestes ataques, né. Quantos jovens por aí, né, estão assim, perdendo sua vida, infelizmente, nesses conflitos que estão acontecendo, né, gente. Porque políticos e mais políticos fazem, fazem os conflitos, não se entendem, quem controla os políticos, quem sofre é o povo, quem sofre é o soldado, quem sofre são essas pessoas, né. No domingo, o eixo assumiu a responsabilidade pelo ataque ao posto avançado na Jordânia, dizendo que era uma continuação da nossa abordagem de resistência às forças de ocupação americana no Iraque e na região. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Khanani, disse na segunda-feira que as milícias não recebem ordens do Irã e agem de forma independente, mas Teherã é amplamente conhecido por ser a força motriz dos ataques aos alvos dos Estados Unidos. Os próprios assessores de Biden, de acordo com o New York Times, admitem que os esforços para atingir alvos na região em ataques, em resposta a ataques de drones e mísseis, para restaurar a dissuasão. Olha isso. O presidente, que não foi visto publicamente na segunda-feira, mas apareceu em fotos na Casa Branca, reunindo isso com os chefes. Então, depois colocaram lá as fotos para dizer, ele está trabalhando, né. O Irã sugeriu que qualquer ataque dentro do próprio Irã ultrapassaria a linha vermelha. Olha aí o que o Irã falou, né. O ex-chefe do gabinete da CIA, Jeremy Bash, disse que a escalada é inevitável. Então, algo vai acontecer dentro dos próximos dias. Ele disse, Biden não pode evitar os desafios internacionais, mesmo em ano eleitoral. Há uma sensação de que as nossas medidas de dissuasão até a data não foram recebidas por Teherã como esperávamos, pelo que a escalada é inevitável. E o Biden lá, quem controla o Twitter do Biden, publicou imagens dele supostamente se reunindo aí com as suas equipes, vamos falar assim, para ver aí conselheiros o que poderiam fazer. Como se, na minha opinião, né, o Biden que tomasse esse tipo de decisão. Ali é só, eu acredito que é assim, ó. Tomou a decisão, assina aí. E vai que vai, entendeu? Bom, olha só. O Irã rejeitou as ofertas dos Estados Unidos. Foi relatado que os Estados Unidos se ofereceram, através da embaixada suíça no Irã, para atacar um dos seus locais, né? Tipo assim, ó, a gente vai atacar um dos seus locais, né? Mas o Irã não deveria retalhar. Isso permitiria aos Estados Unidos salvar a face. Vamos dizer assim, tipo, não sair feio na foto. É o que estão dizendo ali. Parece que foi rejeitado. Os Estados Unidos enviaram mais de uma mensagem ao Teherã nos últimos dois dias, através de terceiros. As mensagens de Washington diziam que não queria uma guerra aberta e alertavam que a expansão da guerra seria recebida com a ação dos Estados Unidos. Teherã rejeitou as ameaças de Washington e disse que atacar seu território é uma linha vermelha e que cruzar a linha seria uma resposta apropriada. Teria uma resposta apropriada, né? Então, ele é um ameaço. Se atacar nosso território, vocês vão ver, hein? Aquele negócio, né? A mensagem de Teherã dizia que também não quer uma guerra com Washington, mas enfrentará vigorosamente qualquer aventura americana. Então, os caras, realmente, né? Isso é a fraqueza internacional de Joe Biden, também, né? Que faz com que os caras se enchem e falem, não, não vamos pra cima. Agora dá, né? Mark Almond A marcha para a guerra no Oriente Médio parece quase imparável e a Grã-Bretanha será atraída. Mas há uma pequena esperança, né? Então, não só os Estados Unidos estão sendo atraídos para este conflito, estes conflitos no Oriente Médio, mas também a Grã-Bretanha e também outras nações. Está acontecendo isso, né? Quando o idoso presidente dos Estados Unidos foi confrontado com o massacre de soldados americanos num ataque surpresa a sangue frio a uma base militar no Oriente Médio, ele fez jus à sua reputação de duro. Quem está dizendo? O Daily Mail. Ele retirou as suas tropas para uma distância segura antes de punir os radicais islâmicos com um bombardeamento brutal. Mas esse presidente não era Joe Biden. Então, quem era? Foi numa outra época, né? O ano de... Era 1983 e Ronald Reagan, então, com 72 anos, usou ataques aéreos e o poder de fogo devastador do encouraçado USS Missouri para impor represálias esmagadores ao grupo terrorista libanês responsável pela morte de 241 funcionários dos Estados Unidos em Beirute, né? Então, eles vêm aqui fazendo uma comparação, né? Uma analogia falando de Reagan e de Joe Biden. Bom, Joe Biden, gente, nós sabemos hoje a política ela é diferente, bem diferente, né? Hoje tem muito mais pessoas no Estado Profundo controlando, né? Tem alguns livros muito... Tem livros bons aí que mostram como que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Esses livros falam sobre nova ordem, etc. Teve um livro que eu sempre indiquei para vocês já há alguns anos que era o do Partido das Sombras, né? Quem é esse Partido das Sombras? É o que George Soros fez e hoje controla completamente os democratas. E é por isso que ele... Não só ele, mas ele é um dos principais. Mas ele hoje busca, por exemplo, ele tem jogado muito dinheiro em vários lugares e agora está jogando no Texas para tentar pegar o Texas ali para os democratas, logo para ele, né? Controlar. Então você vê que hoje é totalmente diferente. O Joe Biden, ele é um cara que é realmente... É controlado, gente. Controlado. Hoje ele fala coisas que é totalmente ao contrário do que ele falava. Tem vídeos dele aí, porque ele foi, se não me engano, senador, né? Congressista lá e tal. Tem vídeos dele falando um monte de coisas como aquela questão da própria expansão da OTAN num passado aí, décadas atrás, ele falando que, olha, o único motivo que poderia trazer uma terceira guerra mundial, um conflito com a Rússia, seria a expansão da OTAN. E o que hoje ele faz? Ele quer expandir a OTAN cada vez mais. Então você vê que é uma mudança completa. Por quê? Porque quem controla ele, as pessoas que estão por trás, o partido das sombras, o Estado Profundo, quer que vá neste rumo. Entende? Então hoje, quase nada é o que realmente aparenta. Agora essas notícias que a gente está trazendo aqui para vocês, busquem entender a profundidade também do que pode estar por trás, o que realmente está acontecendo, né? E talvez os Estados Unidos precisavam de um grande motivo para que entrasse de vez na guerra no Oriente Médio. Porque de certa forma já está. como está na guerra da Ucrânia, de Israel ali, e precisam outras coisas serem resolvidas ali, não é só o Hamas. E talvez agora foi dado o motivo. E aí o bicho pode pegar muito em breve. Vamos ver. Eu falei para vocês, no ano passado eu falei, apertem os cintos, ano eleitoral dos Estados Unidos o mundo vira uma loucura. Tá certo? Vira uma loucura. Muita coisa vai acontecer ainda. E olha que a gente está apenas em janeiro. Tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal. E agora veja o recado que eu prometi para vocês no começo do vídeo. Veja aí. Como você já deve saber, eu não estou mais morando no Brasil. Hoje eu consegui conquistar a liberdade de viver viajando o mundo. Mas nem sempre foi assim. Durante muitos anos da minha vida eu trabalhei como policial militar no Brasil. Eu me orgulho muito de ter servido o meu país. E também eu pude ver com meus próprios olhos como que é o sistema por dentro. Esse é um dos grandes motivos pelos quais todos os dias eu me dedico para trazer a verdade aqui para você. Mas não foi fácil. Enfrentei muitas perseguições e tive até o meu canal desmonetizado. O sistema que hoje controla o Brasil não quer ver você crescendo. E por saber disso eu quero que assim como eu você não dependa desse sistema para ter sucesso na vida. Por isso eu quero que você tenha acesso a oportunidade que me permite viver essa liberdade que eu tenho hoje. Fazendo o que eu amo. Hoje com apenas duas horas por dia eu consigo uma excelente renda através da internet que me permite fazer o que eu quero e ainda viajar pelo mundo sem preocupações. E para que você tenha acesso a mesma oportunidade que eu o meu amigo Tiago Gomes preparou um treinamento gratuito. Ele vai estar aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Se você quer que esse ano seja realmente o ano da sua vida essa é a sua chance. Bem, agora que você viu aí primeiro link na descrição eu venho falando ainda dá tempo gente hoje último dia de janeiro mas você ainda pode mudar o seu ano a oportunidade está aí para você fazer diferente do que você veio fazendo nos últimos anos para você ter o que? Um resultado diferente primeiro link na descrição Deus abençoe um grande abraço e até o próximo vídeo.